Olá, foi rejeitado. O que é que vai fazer agora? Desista? Primeiro, quero mais uma vez agradecer por estar aqui na RTP e também saudar todos os ouvintes e os telespectadores. Todo angolano lúcido sabe que ao longo dos anos a estratégia do regime foi a de impedir a Belschivukovuk e o seu Prajá de participarem na vida política nacional. Não foi por acaso que fizeram uma estratégia que inviabilizou a minha liderança na Casa Sé. Portanto, tudo isso faz parte de um quadro de uma estratégia. Mas o que elas têm que perceber é que isso não vai acontecer. Até porque há razões básicas fundamentais. Primeiro, a Constituição otorga a todos os cidadãos o direito de participar na vida política nacional. Portanto, isso é de Constituição, não é de vontade de alguém. Segundo, há uma questão de o regime democrático inclui um nível de liberdades. Nós ainda não somos um Estado democrático, somos um Estado em transição para a democracia. Mas em democracia há liberdades. E uma das liberdades fundamentais é a liberdade de opção. A pessoa tem que ter o direito de optar. Liberdade de opção religiosa, liberdade de opção política, liberdade de opção de associação, até de clubes. Cada um escolhe. E até a liberdade de não querer nada. Na verdade, faz parte das liberdades fundamentais. Mas, portanto, desisto agora ou não? Não vamos desistir. Por quê? Porque servir o país tem a ver com vários fatores. Primeiro, ter um chamamento. Sentir que a consciência nos diz que é preciso fazer coisa. Segundo, é preciso ter uma visão diferente e positiva para o país. Terceiro, é preciso ter vocação. Nem todas as pessoas têm a vocação. Também é preciso uma espécie de vontade e direito de servir. E isso vai nos permitir continuar. Mas o senhor anda desde 2019 a tentar legalizar o, para já, servir Angola. Rejeitados todos os recursos, o que é que isto implica? Vai mudar de nome? Vai ser força Angola? Não vamos mudar de nome. Eu já tinha avisado que, se me fecham a porta, eu passo pela janela. Se me fecham a janela, eu tiro a chapa do teto e passo na mesa e me participo. Foi o que aconteceu em 2022. No entanto, nós vamos agora relançar outra vez o processo para já servir Angola. Número, vamos introduzir a breve trecho, nos próximos meses, a nova comissão instaladora, mas com grande parte dos antigos participantes da anterior comissão instaladora. Terão sido esgotados os quatro anos limitativos. Número um. Número dois, vamos voltar a carga com a sigla para já servir Angola e com todos os símbolos. Houve uma prática antidemocrática ao longo dos anos. É que se uma sigla tivesse aparecido numa comissão instaladora, aconteceu isso com a FPD. Não é verdade? Quando foram extintos, não puderam regressar com a mesma sigla. Tiveram que mudar para o bloco democrático. Ora, é ilegal, porque tudo que a lei diz é que uma sigla de uma comissão instaladora não pode ser confundível com uma sigla de um partido existente. Ora, não existe partido para já. Portanto, somos livres de voltar com a mesma sigla, até porque somos os mesmos. Para além de que, sabendo das manigâncias do sistema, o que nós fizemos foi registrar o direito de propriedade intelectual da sigla para já. E que foi registrada. Ora, nós sendo os donos, sendo a comissão instaladora, a lei não proibindo, vamos fazer com a mesma sigla. Portanto, neste aspecto estamos claros. Mas vai tentar legalizar o para já servir Angola, mas isso significa que continua na Frente Patriótica Unida, com a Unita e com o Bloco Democrático? Nós vamos legalizar o para já servir Angola. Esperamos que até o fim deste ano, princípios do próximo ano, esteja tudo resolvido. Até porque conseguimos também uma outra fórmula, é que já não precisamos de recorrer às administrações municipais para fazer os atestados de residência, que eram um dos problemas que elas utilizavam muito para fazer manobras. Ora, em Angola agora existe o cartão de município. E o cartão de município tem os mesmos efeitos do cartão de residência. Portanto, isso vai ser rápido. Entretanto, nós para já defendemos a tese de que é preciso manter a Frente Patriótica, é preciso reforçar a Frente Patriótica, provavelmente teremos que reformular alguns elementos que o contexto nos exige. Porque a Frente Patriótica passa a ter três partidos. Para além da que é preciso, provavelmente, discutirmos se alargamos ou não. Se a Frente Patriótica for legalizado. Entretanto, em 2022, utilizamos a fórmula de agregação. Nós não podíamos exigir outra fórmula, porque não éramos ainda partido legalizado. O Bloco podia, mas preferiu não exigir. Fomos para a fórmula da agregação por volta da UNITA. Mas, do ponto de vista de identidade, somos três fatores diferentes com a identidade própria, com a base de apoio própria. A UNITA, o Bloco Democrático e nós o para já. E em 2027, vamos ter que conversar, acertar, para ver qual é a fórmula que nos permite legalmente manter a Frente Patriótica, que já demonstrou que é a expectativa do povo angolano e temos a obrigação de corresponder com esta expectativa em 2027. Portanto, nós temos conversa, temos diálogo sobre isso e, como disse, é preciso manter, reforçar, reformular e alargar. Mas, depois, elegeram 90 deputados da UNITA para o Parlamento. Esta fórmula tem sucesso? Vai continuar reformulada? Ou depois os partidos vão começar a exigir outras posições individualmente? Ao nosso nível das lideranças. Ao nosso nível das lideranças. Quando ligo lideranças, o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, o presidente do Bloco, Filomeno Villara Lopes, e eu, líder do para já. Ao nosso nível, temos a clara vontade e a determinação para manter o compromisso com os angolanos entre nós. Manter a Frente Patriótica unida, reforçar, reformular e alargar. Ao nosso nível. Entretanto, temos a obrigação também de trazer o diálogo para dentro das nossas organizações e convencer as pessoas que é o melhor que nós podemos fazer. Até porque a ideia de que nós tivemos 90 deputados são as manigações, são as manobras do sistema. Toda a gente sabe que não foi isso, não é verdade? Portanto, nós já ganhamos em 2022. Temos que encontrar uma maneira, primeiro, de manter a Frente Patriótica e não permitir que, em 2026, se volte a repetir isso. Mas dizem que ganharam as últimas eleições, no entanto, aceitaram ficar na oposição. Houve vários fatores. E um dos fatores é que as pessoas têm que ter percepção de que tivemos enorme pressão internacional. Enorme. Enorme. E nós não pudemos nos pôr também fora do contexto do mundo. Do mundo. Para além de que tivemos que avaliar o melhor interesse do país naquele momento. E até porque, neste momento, o regime está extremamente impopular. Porque os quatro fatores que determinam o estado da nação, a avaliação do estado da nação, pois todos eles dão um negativo. Em primeiro lugar, o estado psicomoral da população. E o meu receio é de que, por causa do sofrimento, da pobreza, da fome, um segmento bastante importante da população está a atender para o desespero. O que não é bom. Por outro lado, também, vão sentindo que, à medida que nos aproximamos de 2027, e o regime que vai constatando a sua crescente impopularidade, também tende para ter desespero. Uma fórmula dessas, num país, o povo é desesperado, o regime é desesperado, é uma fórmula de muito alto risco. E nós precisamos de evitar isso. No entanto, há muitos, já vamos à situação que se vive em Angola hoje, no entanto, há muitos angolanos que também dão nota negativa à oposição, porque dizem que manifesta alguma letargia, que devia ser mais competente. A diversidade faz parte dos processos democráticos. não há unanimismo, não há unanimismo, não é verdade, em democracia. Mas a minha convicção é que a maioria da população, o cidadão comum, tem confiança na Frente Patriótica Unida. Essa é a minha convicção. Agora, há segmentos... Mas compreende, mas compreende quando alguns segmentos da sociedade consideram que a atual oposição em Angola deveria ser um pouco mais, não gosto da palavra, mas agressiva. Significa, é positivo que assim seja, até porque serve de fator crítico para nós todos. Há um ditado que diz que aquele que te critica é teu amigo, quem te avisa, amigo é. O que significa? É bom que haja mesmo esses segmentos críticos de algumas das nossas atitudes e posturas, mas nós temos que ser responsáveis. Nós não podemos nos guiar com base em emoções. Sim, senhor. Há momentos em que é preciso de determinação e se for necessário ir à rua, eu ir à rua. Qual é o problema? Na verdade, mesmo sabendo que nós temos um regime com uma tendência excessiva para a violência, mas se for necessário, se se justifica, sim, senhor. Eu, pessoalmente, sou dos que defendem a teoria de que ir à rua sim, mas sobretudo quando é preciso defender os grandes interesses da população que sofre. As questões sociais, o problema dos professores, o problema dos enfermeiros que ganham mal, sofrem, têm más condições de trabalho. O problema das empregadas e das zungueiras que andam a ser corridas nas ruas todos os dias. Os problemas das mamás que vendem nas praças que não conseguem o sustento suficiente para os seus filhos. Essas, sim, é preciso ir à rua para defender essas pessoas. Não é para defender os nossos lugares de políticos. O grande foco deste ano, o foco político para este ano eram as autárquicas. O pacote legislativo é complicado, mas está quase todo pronto já. vai haver eleições autárquicas já este ano ou é um sonho? Houve muita polémica desnecessária à volta da questão das autarquias, até porque elas vêm estabelecidas aí na Constituição ou é simplesmente cumprimento, não é verdade? Portanto, houve muita polémica, houve inverdades. Felizmente, demos um passo positivo. Quando digo demos, nós todos os angolanos, houve consertação suficiente para que ao nível do Parlamento houvesse o debate que começou e ainda não terminou para a aprovação da lei que institucionaliza as autarquias. Era a última lei que faltava. Entretanto, é preciso agora clarificarmos os rumos. É por isso que um dos segundos elementos características da nossa vida atual do ponto de vista político é a falta de previsibilidade de previsibilidade. A pessoa ainda não sabe vai acontecer o quê, quando e como. Não é verdade? Agora, é preciso que haja diálogo dos atores principais do país do ponto de vista político, social, académico, diálogo para definirmos um rumo. Quando é que vamos ter as autarquias? Como? E o meu desejo, a minha posição, a nossa posição do prajá é que deveríamos ter as autarquias em 2025 com os atuais municípios e de forma total. Todos os 160 e tal. Não aumentar o número e não aumentar. Não aumentar o número das autarquias e não fazer um quarto do país. Sim, não faz sentido. Vamos em 2025 fazer as eleições autárquicas com os atuais municípios e na totalidade. Não é verdade? Portanto, este é um passo que temos que concordar, temos que ter previsibilidade. E depois podemos relançar o debate sobre... Mas não é isso que quer o governo, não é isso que quer o presidente João Lourenço. Bom, isso são manobras. São manobras. O regime tem consciência de que o risco de perder nas alunas de autarquias em muitos municípios é muito grande. E é a realidade. Basta ver as eleições de 2022. Em Luanda só ganharam num município e o menos relevante, que se ama. Em todos os outros municípios perderam. Isso pode voltar a acontecer e vai voltar a acontecer na globalidade de muitos municípios nas províncias. Mas, em democracia mesmo assim tem que haver equilíbrios. O MPLA vai ganhar alguns municípios, a Frente Patriótica outros municípios, outros partidos, outros. Criam-se os equilíbrios, permitem devolver o poder ao cidadão, melhorar o nosso processo democrático e provavelmente a governabilidade. Eu não sou contra o princípio da discussão da divisão territorial do país. Tudo bem. Mas cada coisa no seu momento. Se for discutirmos agora só para adiar as autarquias, então não faz sentido. Isso é incoerência. É falta de sentido de missão. Falta de propósito. Não é verdade? Portanto, até porque eu defendo a teoria de que sim, a divisão das províncias do Moxico e do Kandukubango faz sentido. É lógica. São províncias enormes, ingovernáveis. Mas também há uma lista de municípios que eles estão a propor que não faz sentido. Por quê? O conceito das autarquias precisa de cinco fatores básicos. O primeiro fator é território. Isso para nós não é problema. O segundo fator é população. Obviamente, haverá municípios com mais cidadãos e outros com menos, sobretudo nas províncias menos povoadas do leste do país. Terceiro fator, economia. Os municípios têm que ter alguma economia funcional, qualquer coisa. Em termos de recursos, todos os municípios do país têm. Mas em termos de transformação desses recursos em economia real, ainda temos muitos municípios que deixam a desejar. Quarto fator, recursos humanos de qualidade. Na verdade, tem que haver quadros para fazer a gestão dos municípios. E quinto fator é a questão das infraestruturas. Portanto, para fazer uma autarquia é preciso esses cinco elementos. Território, população, economia, recursos humanos de qualidade e infraestruturas. Ora, estão-nos a apresentar na lista que fizeram da criação dos novos municípios, localidades que não têm absolutamente nada. Você vai num Bave, o que é que existe num Bave? Não é verdade? Vai na nova entrada, no Quasasol, o que é que existe na nova entrada? Não é verdade? Portanto, é um sonho e talvez uma ilusão ou uma manobra para tentar adiar todo o processo autárquico porque sabem que vai haver equilíbrios no país. Mas isso é bom para o país haver equilíbrios. Essa questão da hegemonia não permite boa governação que é um dos males que nós temos. Mas o senhor sempre se mostrou disponível mas agora parece que evita. Eu nunca evitei diálogo na minha vida. Primeiro, eu não acredito e seria uma ilusão que alguém acreditasse que pode fazer tudo, construir um país sozinho. Não existe isso. Não existe isso. Número um. Número dois, é preciso congregarmos sinergias para que todos participemos. Na verdade, não custa nada sentar e dar um rumo ao país. Quando é que vamos fazer as autarquias? Depois disso, fazemos as eleições quando? Em 2027. Discutimos a distribuição territorial antes de 2027 ou depois de 2027? Como é que vamos melhorar o ambiente político nacional? Melhorar o processo democrático? Abertura da comunicação social? acabar com a violência na vida política nacional? Essas coisas conversam-se e traçam-se um rumo. Temos as nossas diferenças, mas somos todos angolanos, somos irmãos. Vamos fugir uns dos outros, por quê? Por que é que não assumimos? Sentamos à frente de todos? Qual é o problema? 2027 é o final do segundo mandato do presidente João Lourenço? A Constituição diz que devem ser dois, não devem ser três, portanto, o que é que se prevê que possa acontecer em Angola e no partido que o senhor se opõe sempre, o MPLA, nessa altura? Portanto, a Constituição é clara e todas as instituições e os cidadãos têm a obrigação de cumprir a Constituição. A Constituição é clara, não é verdade? Portanto, esse assunto está fechado. Por outro lado, não me cabe a mim discutir como é que o MPLA vai resolver o seu problema de liderança. Não, mas tem que perspectivar já o que poderá acontecer, não é? Obviamente, nós vamos estudando, vamos avaliando, vamos analisando, para além de que é preciso as pessoas perceberem, nós não somos uma sociedade estanque, que uns estão ali, outros estão ali. Não, nós viemos todos juntos, convivemos, conversamos, somos colegas em várias instituições, somos amigos e as pessoas conversam, vai circulando o pensamento transversal. Elas vão ouvindo as coisas nossas, nós vamos ouvindo as coisas delas e assim fazemos Angola. Portanto, nesse aspecto é simples. A Constituição é clara, portanto, não é discutível. Não é discutível, de um lado. Por outro lado, cabe aos dirigentes, aos quadros, aos militantes do MPLA decidirem o que é que vão fazer respeitando a Constituição. O senhor e o líder da UNITA, de Alberto Costa Júnior, têm dito que estão preocupados, seriamente preocupados, com a qualidade da democracia no país. Tem pedido também à comunidade internacional para não olhar para Angola apenas como um espaço de negócios. Que veja bem o que é que, como é a vida dos angolanos, o porquê que os angolanos estão a passar neste momento. A situação macroeconómica estabilizou. Angola não cresceu. E não houve, assim, um boom de novos empregos para uma juventude que é maioritária e que está desempregada. O que é que se perspectiva para Angola nos próximos dois anos ou três anos, até 2027, até às novas eleições? Bom, vou primeiro para a sua primeira questão de que será que a comunidade internacional ou alguns países olham para Angola só como espaço de negócios e recursos ou têm a noção de que há pessoas. Eu não sou muito apologista de olhar para o problema na perspectiva externa. Eu olho na perspectiva nós, introspectiva. E, a cada momento, temos que nos perguntar porquê que a África é o continente mais atrasado da humanidade. Porquê? E porquê que nós vamos atirar sempre o problema aos outros e não assumirmos nós próprios? Até porque... Então, e porquê que não conseguiram ainda resolver e mais de 13 milhões de angolanos vivem com menos de 2 euros por dia? Duas filosofias que eu levanto. A primeira, sem demérito, sem demérito da luta de libertação que os movimentos fizeram, portanto, valeu, ganhamos a independência, a soberania, mas é discutível. tinham projeto de sociedade e de nação ou tinham projeto de poder? Não é verdade? Correr com o colonialismo e mandamos nós. É diferente. Quando há projeto de poder, é uma coisa. Tudo subordina-se ao poder. Quando há projeto de sociedade, é outra coisa. Até porque, no nosso caso, se a base fosse projeto de sociedade, talvez tivéssemos impedido a guerra civil. se fosse projeto de sociedade. Mas se era projeto de poder, não podiam ter o poder, os três poderes de Amónico. Portanto, este é o primeiro problema filosófico, mas que tem que ser debatido. O segundo problema é filosófico. Tenho a impressão, voltando à impressão, de que, pelo menos nós na África do Sul, os movimentos de libertação, Angola, na Namíbia, a Suapo, na África do Sul, a ANC, no Zimbábue, a ZNPF, no Moçambique, a Frilhimo, por terem lutado, quase que se acham donos do país. Podem fazer o que quiserem, são donos, eles é que lutaram, eles é que libertaram, portanto, têm o direito de ficar ali. Com uma tendência, quase, de pensar que nós lhes devemos e temos que lhes reconhecer isso. Não, senhor, se eles lutaram para nós, não são donos, nós todos é que somos os donos. Portanto, há esses fatores filosóficos que é preciso ter em consideração para ver se tiramos o nosso continente desse marasmo. Não é verdade? Portanto, é preciso encontrar uma plataforma diferente de visão dos problemas do país. Como eu disse, os quatro elementos de análise do contexto neste momento do nosso país, já expliquei que do ponto de vista psicomoral, há tendência para dois desesperos. Sim. E uma fórmula desespero do povo, desespero do regime não é bom. Número dois, do ponto de vista político, não há previsibilidade. Vamos andando. Vamos andando. Ninguém sabe para onde e como. Não está correto. Haja diálogo, fazemos uma agenda nacional, como todos nós concordamos, olha, pela trás das suas ideias, frente patriótica às suas, a FENELA, todos, as igrejas trazem, os acadêmicos. Decidimos o calendário político, decidimos o programa de melhorar o processo democrático, decidimos tirar a violência da vida nossa, decidimos encontrar uma fórmula de fazer política cívica com respeito um pelos outros, consideração do longo de cada um. Do ponto de vista, terceiro ponto, peste econômico, quase que estamos em bancarrota. O conceito de estabilidade macroeconômica, mas quando você não tem recursos e o teu povo vive mal, não faz sentido. hoje a característica principal da nossa economia, primeiro, quase 60% dos recursos vão para o pagamento da dívida. Se a dívida tivesse produzido fatores de infraestruturas positivas, fazia sentido. Mas estamos a pagar infraestruturas que não existem, que estragaram. E que já estragaram. Se fosse eu, tinha que discutir com os chineses. Vocês construíram ou não construíram bem? A culpa é nossos dois. Vocês roubaram, nós roubamos. E então há que encontrar uma solução. Não é verdade? Portanto, por isso sobram-nos 40% para aguentar as instituições do Estado para fazer os investimentos. E com uma tendência que nós temos de fazer investimentos não prioritários. Grandiosidade. Queremos dar espetáculo. É o desenvolvimento do espetáculo em vez do desenvolvimento que melhora a qualidade de vida das pessoas. E é por isso que do ponto de vista social, a característica principal hoje do nosso país é a pobreza. Com laivos de fome até nas cidades. Famílias comem uma vez por dia ou tomam chá. Não é possível. Agora, no ano que vai, vai celebrar os 50 anos da independência. O senhor desde 75 que está na política. O senhor desde 75 que se filiou na UNITA e depois não desistiu desde essa altura. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo. No fim da guerra em Angola, o senhor dizia que a hora de Angola está a chegar. O tempo corre demasiado lento. o tempo não corre demasiado lento. A minha filosofia, o tempo não vale pela contagem das horas, das semanas, dos meses. O tempo vale por aquilo que nós fazemos com o tempo. Não é verdade? E temos que reconhecer que durante esse tempo, esses anos, tivemos conquistas. Tivemos conquistas. A independência foi uma conquista. A paz foi uma conquista que abriu-nos o leque para o renascimento. que não conseguimos. Tivemos a fase das vacas gordas, como se diz na Bíblia, mas despendemos, roubamos, fizemos. Infelizmente, essas características do regime ainda perduram. Perduram. E muita insensibilidade. Como é que vamos fazer uma encomenda de autocarros caríssimos para fazer o quê? Por que não vai se encontrar autocarros funcionais, aceitáveis? Não é verdade? Nós gostamos de pomposidade, visibilidade. O que devia valer para nós podermos nos vangloriar é dizer que a qualidade de vida do nosso povo está a subir todos os dias. Ver se chegamos aos níveis das maurícias, tenho dúvida, no nosso tempo. Ou mesmo ao nível de Cabo Verde, o que custa? Tentar chegar aos níveis de Cabo Verde. Mas nós estamos sempre na cauda porque gostamos da arrogância, a petulância, a pomposidade, mostrar. mas depois na prática vamos viver nas nossas cubatas que não tem água, não tem energia, não tem nada. Não realizados. Doutora Bellas, muito obrigada por ter vindo a esta grande entrevista à África e a si que nos acompanhou. Muito obrigada também e até uma próxima oportunidade.